A gente estava lembrando ontem aqui do Maio Amarelo, né? Eu citei isso aqui. Saímos da campanha Maio Amarelo, período em que as ações de prevenção de acidentes foram intensificadas. Mas as forças de segurança alertam para o aumento desse tipo de ocorrência na nossa região. As autoridades explicam que 90% dos casos são provocados por falhas humanas. Tá aqui a reportagem, ó. No distrito de São Sebastião do Sacramento, que fica na zona rural de Maio Açú, dois adolescentes de 15 anos morreram em um acidente na BR-116. Alexandre Marcial Lourenço e Arthur Kleber Jacó de Souza estavam na moto que foi atingida por um carro, que teria invadido a contramão. Três ocupantes do automóvel ficaram feridos. Chegamos no local e deparamos com a situação dos dois óbitos, né? As duas vítimas de óbitos já caídas ao chão. E uma senhora dentro do veículo, em estado bastante grave, duas crianças pequenas, né? Graças a Deus, as duas crianças estavam aparentemente bem. Os três foram socorridos e o motorista permaneceu no local. O motorista também aparentemente bem. Segundo o motorista, estava subindo na estrada de acesso ao distrito de Sacramento e na curva ele acabou saindo um pouquinho da mão dele, né? Segundo ele, possivelmente o motoqueiro se assustou com ele e jogou a moto pra cima dele. Aconteceu aí a colisão frontal, né? E causou os dois óbitos. Nós tivemos contato com uma outra testemunha que estava no local aqui. Segundo a testemunha, o motorista invadiu a contramão pra fazer uma ultrapassagem. Ele acabou atingindo a motocicleta. Isso será definido depois, né? Perícia técnica pressionada, esteve no local, fez os trabalhos de praxe e depois vai ser averiguada aí a situação verídica do acidente. Os dois óbitos, ambos com 15 anos de idade, né? E a gente não sabe exatamente as circunstâncias ainda da liberação dessa motocicleta, né? Mas pelo que a gente ficou sabendo aqui através de testemunhas, a motocicleta era da vítima que estava produzindo. A gente tem muito essa situação de menores aqui na zona rural que possuem motocicleta, né? Eles trabalham na zona rural, ganham dinheiro e têm possibilidade de comprar e acabam se envolvendo em acidentes aí com bastante frequência. Na mesma rodovia, só que na cidade de Caratinga, outro acidente resultou na morte de Marcelo do Carmo Silva, de 38 anos. Segundo a PRF, a vítima foi atropelada por um carro que deixou o local sem prestar socorro. O impacto foi tão forte que pedaços do veículo ficaram espalhados na pista. Chegando aqui no local, a gente encontrou que o bombeiro já estava no local, já tinha confirmado o óbito, tinha a viatura da PM aqui no local, prestando apoio e a gente verificou uma vítima de atropelamento. Alguns pedaços de para-choque, outras estruturas de um veículo aqui nas proximidades, mas, por enquanto, sem identificar o veículo e evadir o seu local. Também na BR-116, em Santa Rita de Minas, um motorista morreu preso às ferragens após perder o controle da direção. A carreta tombou e arrastou-se por alguns metros. Já em Governador Valadares, um homem de 52 anos morreu após ser atropelado por uma moto na rua 7 de setembro. O que a gente apurou com os testemunhos? Eu não vi o fato, foi o testemunho que passava, que ele atravessou a pista sem prestar atenção e não viu a presença do motociclista. A questão da ferição da velocidade do motociclista estava compatível ou incompatível para aquela localidade, ela só vai ser realizada pela perícia posterior pela parte da Polícia Civil. Mas o que é importante a gente ter conhecimento? A Avenida 7 de setembro, recentemente, ela se tornou uma via de mão dupla. Inclusive, o acidente aconteceu na faixa destinada à nova mão dupla. Então, possivelmente, esse pedestre, talvez por uma falta de atenção, ele atravessou a rua e não observou a chegada do motociclista que veio a abarroá-lo. Recentemente, as forças de segurança realizaram ações preventivas com foco à redução de acidentes e à segurança no trânsito. Mas ocorrências dessa natureza acendem um alerta. Isso porque o número de acidentes vem aumentando, segundo as autoridades. E 90% dos sinistros são provocados por falhas humanas. 90% dos acidentes são causados por falhas humanas. Ou seja, a pessoa, em algum momento do processo de dirigir, ela falhou. Entenda-se nesse processo de dirigir, você cuidar da situação do veículo, fazer as revisões, estar prestando atenção quando você está dirigindo. E também a questão do pedestre, ele também se encaixa na falha da pessoa. Porque, às vezes, o pedestre tem tanto direito e tanto dever como motociclista, como ciclista e como condutor de veículos automotores. Então, quando o pedestre desobedece as responsabilidades dele, ele acaba se envolvendo em acidentes, seja como vítima ou seja como autor. Então, a gente tem percebido isso e tem trabalhado essa questão das pessoas no trânsito para elas voltarem para a responsabilidade, para cada um, seja qual for o meu papel, seja qual for a minha utilização do trânsito naquele momento, seja como ciclista, pedestre ou condutor de veículo automotor, que eu tenha responsabilidade e consiga respeitar as normas de trânsito, ter empatia com quem está ao meu redor e também assumir as responsabilidades de cuidar do meu veículo, para que ele esteja habilitado e mecanicamente estruturado para estar circulando na via pública. Nós tivemos agora, recentemente, em maio, o maio amarelo, que diz respeito à conscientização da população sobre as questões relacionadas a trânsito, os acidentes de trânsito, por exemplo. Infelizmente, apesar dessa conscientização, a gente ainda percebe, principalmente agora nesse período mais festivo, de meio de ano, a gente ainda percebe um número crescente de acidentes de trânsito e, obviamente, que essa demanda é demonstrada também a partir dos atendimentos do próprio SAMU. Esses atendimentos têm uma necessidade complexa. O próprio acidente de trânsito tem ali uma cinemática muito significativa, graves problemas relacionados às vítimas dos acidentes de trânsito, como traumatismo craniocefálico, traumatismo raquimedular, fraturas. E, infelizmente, a gente tem percebido, sim, uma necessidade de maior atendimento do SAMU em relação a essas vítimas. Nos acidentes, cada corporação tem um papel importante. Este médico do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, explica que dois tipos de ambulâncias são usados em ocorrências, a depender da gravidade dos casos. Nós temos no SAMU duas unidades de atendimento móvel. São dois tipos de ambulância. Nós temos a unidade de suporte básico, a USB, e a unidade de suporte avançado, que a usa. A unidade de suporte básico tem uma equipe formada por condutor socorrista e técnico de enfermagem, e todos os elementos necessários e passíveis de serem utilizados por esses dois profissionais. Eles vão ter tanto material para imobilização, atendimento de acidentes, também medicações que vão ser prescritas pelo médico regulador na central de regulação do SAMU. Já a unidade de suporte avançado é formada por equipe com médico, enfermeiro e condutor socorrista, para atendimentos de maior emergência com necessidade do atendimento médico. Então, nós temos equipamentos passíveis de utilização por essa equipe, como, por exemplo, tubos, se por acaso o paciente precisar ser entubado na cena, dreno de tórax, além dos materiais de imobilização e medicações. Tá aí, um abraço, meu amigo, doutor Cláudio Aranha. Esse é fera, esse é fera. Um abraço para a turma também do SAMU aí, do Consuj, né? Você vê, né, onde que vai repercutir isso, né? Quantidade de acidentes que temos falado aqui, inclusive envolvendo motociclistas, né? É, deixa lesão, fraturas gravíssimas, né? É, sequelado para o resto da vida, né? Sem contar as mortes, né? Que aí já é cruel mesmo.